Com a comunicação, com o jornalismo, com a cultura, seja lá que seja. Agora, se a regulação é necessária para evitar a concentração, o monopólio, como não confundi-la com censura, por exemplo? Gatos caudados têm medo de água fria, né? O cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Nós, o Brasil já está um pouco mais sólido na sua experiência democrática, já afastou, imagino, bem a lo largo, a experiência estatorial, mas a Argentina não. A Argentina ainda tem um veso, o peronismo, como ele estava falando aqui, o justicialista, o Perón não foi enterrado até hoje, o Perón continua em sepulto na Argentina, e esse é um dos problemas macroeconômicos da Argentina e políticos da Argentina. Então, lá, eu acho perigoso, porque há um veso de autoritarismo, há um veso de cuturno. Não, mas o contrário, os peronistas foram mortos lá, Júlio. 30 mil pessoas foram mortas pela ditadura militar lá, que não foi, que não é essa governo. Mas eles continuam usando as armas dos inimigos, cara, continuam pressionando. Bem, no Brasil, a linguiça... É que, para ter uma ideia, a inflação na Argentina oficial é 10%. O índice chino, que todo mundo chama o índice... Eu tenho sei disso porque eu moro... Minhas duas filhas moram na Argentina, moram em Buenos Aires. O índice chino, que é o... O chino é o dono do mercadinho. Todos os mercadinhos da Argentina estão na mão de chineses. É 30%. É no mínimo 30%. E o próprio... Vários bancos internacionais, vários consultores internacionais, o próprio FMI diz assim, se vocês querem dinheiro, vocês têm que recalcular... Vocês estão maquiando os números de vocês. O dólar da Argentina, o oficial, o real, não precisa ser o dólar, o real. Tu vai comprar o real no Ezeiza, por exemplo, ou em qualquer cambista oficial, é 2,53. Tu compra na Florida a 4,18. Tu vende o teu real a 4,18. Então existe uma realidade paralela. E aí o jornalista, que é jornalista, tem que dizer, olha aqui, meu, não é essa aqui, é isso aqui. Nós temos uma obrigação, o jornalista tem que apontar... Não aquilo que o governante de plantão quer ouvir. Os jornalistas estão apoiando. Eu sou presidente da Federação Latino-Americana e tenho ido lá. Eu participei dos debates lá. A Federação Argentina está apoiando a Lei dos Meios. Não, está apoiando. Tudo bem, tudo bem. Mas o que há um verso... E no Brasil, veja só, a linguiça aqui eram os próprios cachorros. Porque aqui a imprensa, quem apoiou a censura e quem apoiou o golpe militar, foi a grande imprensa. Olhem os editoriais da Globo, olhem os editoriais e os tapes da Folha de São Paulo de Estadão, e vocês veem quem é que é a favor da censura e quem não é a favor da censura do Brasil. Eu não fui. Eu estou falando aqui como... Eu estou dizendo da linguiça e do cachorro, ou seja, aqui se confundiram as coisas. Eu como profissional, tu como profissional, provavelmente também nunca apoiou. Ao contrário. Então, nós estamos falando por nós. Eu não falo pela Globo. O Globo que se exploda. Eu estou falando por mim e acho que tu fala por ti. Eu sou contra qualquer possibilidade de, não apenas de cerceamento, de assédio. É como há um outro tipo de assédio também no Brasil, que é o assédio jurídico. O que tem de processo contra jornalista é um troço impressionante. Então, quando o processo há uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, na quinta vez o jornalista já precisa pagar índice. Eu já estou... Então... É verdade. Isso é o judiciário, porque nós perdemos a lei de imprensa. Nós estamos, nesse momento, estamos desprotegidos. E aí, então, o judiciário... Os pequenos veículos, então? Os jornalistas... Fecham. Nós tivemos aqui o veículo do nosso seguido, o Bicudo. Fechou. E se passa... Como é que serve essa questão, professor Pedrinho? Não, eu vejo que há muitos equívocos a esse respeito. Eu acho que nós temos de... Temos de começar a discutir. Nós temos de ter uma regulamentação da comunicação. E nós estamos impedidos de ter isso, por enquanto. Nós nem sabemos. E não estamos impedidos... Por quê? Porque tem a grande mídia que não deixa estabelecer o debate. De mil maneiras diferentes. São coisas sofisticadas. Uma delas foi, por exemplo, o jeito que está dando a notícia na Argentina. Agora, a Argentina fez a discussão, cumpriu, fez a lei, foram processadas. Demoraram três anos. O Supremo Tribunal foi. Vai ser assim. Para nós, o que falta é isso. Temos de começar a pressionar para que exista uma lei. Você falou que quem deveria peitar isso deveria ser a presidente de mandar. Acho interessante. Nós perdemos. O Lula tinha um medo enorme da grande mídia. A Dilma tem um medo enorme da grande mídia. Quando você falou que o dinheiro vai para essa grande mídia, claro. E se não for, você vai ver o que acontece. Embora que o poder ainda está na mão dessa gente. Nós temos de começar a comer esse mingau devagarinho. Mas temos de começar a discutir. Mas o Lula é que não é só isso. Todas as grandes reformas do Brasil não avançam porque quem tem que fazer não deixa. Como é que vocês avaliam? O Pacto Federativo não avança. O novo Pacto Federativo não avança porque quem tem que fazer é o Congresso. A criação desse órgão de regulação da empresa britânica. Lá, na verdade, o texto diz que não há nenhuma possibilidade de censura prévia. Vocês acreditam nisso? Não, na Inglaterra, sim. Eu acho que em qualquer lugar. Eu acho que no Brasil nós não temos censura. Não, vamos ser irresponsáveis e superficiais em banalizar a palavra censura. Principalmente nós, Júlio, que lutamos contra ela tanto. Ou seja, censura é o Estado atuando sobre o impedimento. Eu acho que sim. Eu acho que a Inglaterra, que é um país muito liberal, com uma cultura de não intervenção do Estado sobre a atividade econômica, move-se no sentido de atribuir à atividade de comunicação uma dimensão necessária, pública e, portanto, necessária, que o Estado e, portanto, a sociedade incida sobre ela. Acho que é interessante. Uma coisa interessante na Inglaterra é o seguinte, quem compra a televisão paga um percentual do seu aparelho de televisão para sustentar a BBC. E a BBC faz matérias maravilhosas. Nós compramos os DVDs da BBC e a BBC tiver que fazer matéria que contraria o primeiro-ministro? Contraria o primeiro-ministro. Contraria o primeiro-ministro na invasão da... Isso é TV pública. Isso é TV pública. Vamos lá, para ampliar um pouquinho mais a nossa discussão, vamos às dicas de livros e filmes tantos por vocês. A primeira é 1984, um clássico, acho que a sugestão é do Júlio. Rapidamente, Júlio, o que as pessoas encontram nessa obra? Bom, o primeiro é que é um relato feito... Esse livro foi escrito em 1948. É o contrário de 1984, 1948. O nome do cara não é George Warwick, é um pseudônimo dele. E ele conta a história de um mundo que é controlado totalmente pelo governante. O governante controla, inclusive, a sua própria crônica. E eu acho que é aí que é o problema. Todo buzile está aí. Qualquer governo, não interessa de qual matiz partidário. Todo governo gosta de ouvir loas e detesta ouvir críticas. E todo governo gosta de ser ele mesmo cronista, seu próprio cronista. Cronista do próprio governo. E eu acho que aí o problema. O jornalista, ele tem que ser... Eu acho que não é que precisa necessariamente ser de oposição, mas ele tem que mostrar que o rei está nu. Quando o rei está nu. Ótimo, Júlio, obrigada. Já a dica do Schroeder é a história secreta da Rede Globo. Esse é um clássico nosso, do nosso saudoso Daniel Hertz, em que ele conta detalhadamente, vamos dizer, os lados obscuros do surgimento da grande rede brasileira, da Rede Globo, do ponto de vista da ilegalidade, que era a entrada de dinheiro através da Time Life no Brasil, e que mostra como é que surge, como é que se estrutura esse poder, a partir, então, avesso e fora dos mecanismos públicos de controle. Já a dica de leitura do professor Pedrinho Guareschi é o livro de sua autoria, O Direito Humano à Comunicação, lançado nesta terça-feira, na Feira do Livro. Exato. É, eu trabalhei mais de dois anos disso aí, porque eu tinha um espinho na garganta. Eu queria tirar limpo essa questão de como a grande mídia picha. O que é, afinal, liberdade de expressão, que não é liberdade de imprensa, que é completamente diferente? Eu quis desmistificar. São cinco capítulos e eu estou contente de ter escrito isso. e desafio os colegas a verem isso. Muito bem. Já as dicas de filmes, a primeira é 1984, do julho. O filme não faz jus ao livro. É muito ruim o filme. Mas dá para pontuar algumas coisas que estão no livro. O filme nunca dá riqueza de detalhes do livro. Raramente um filme consegue... Consegue ser fiel à obra literária. Até porque o livro acontece, a cena do livro acontece na mente da gente. Mas para pontuar, vale a pena. Já a dica de Schroeder é o filme Muito Além do Cidadão Quem. Isso é um documentário feito pela BBC, nos anos 80, sobre o sistema de comunicação no Brasil, em que denuncia, e escandalizado, um país escandalizado, olhando como é que se dava a concentração e a interferência dos meios de comunicação na política brasileira, e que está proibido hoje de circular no Brasil. A recorte dos direitos e está impedida, judicialmente, pela Rede Globo, de mostrar esse documentário, que é maravilhoso, que mostra isso, uma sociedade civilizada, escandalizada, com a barbárie da concentração e a privatização dos meios de comunicação. Mas Schroeder, esse George Orwell não é exatamente o Cidadão Quem. É isso. É. Esse tal do George Orwell se inspiraram, quer dizer, esse grupo do Canal 4 de Londres, trabalharam 12 anos na pesquisa, isso que é pesquisa, e chegaram à conclusão que a Rede Globo foi o Cidadão Quem desses 12 anos. Que nada aconteceu no Brasil sem a permissão desse senhor, o grande senhor. Já a dica do senhor é o filme Muito Além do Peso. É. Do Instituto Alana e mais um grupo, onde mostra como que a mídia, que não pode fazer propaganda para a criança, não deveria fazer comerciais para a criança, faz. E se a gente reclama disso, que isso é censura, como que nós temos no Brasil, já devido a isso, mais de 30% de crianças acima do peso e 16% de crianças obesas. Isso em grande parte devido à propaganda infantil, comidas e etc para crianças. E quem é obeso, criança carrega esse peso para o resto da vida. É uma denúncia. Tá certo. Gente, muito obrigada pela discussão de hoje. Até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri